Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Igor, eu vou falar baixinho que tá de madrugada, beleza? São 15 pra 1 Bom, eu tô infectado mané, não é isso? Vamos ver Tô infectado pra caralho, vai demorar um tempão pra isso aqui sair Cadê? Eu posso usar... não, isso aqui não é penkiller, isso aqui é antibiótico herbal Bom, vamos procurar né, vamos fazer um dute aqui Caralho, não tem absolutamente porra nenhuma aqui Ah, esse aqui ainda não mexi também Papel, adoro, porra, tô tonteado de tanto papel Essa cozinha aqui eu já olhei toda Eu uso esse aqui Eu uso esse aqui também, isso aqui dá um tapa no wellness Beleza Isso aqui vai ser importante pra caralho, esse biker aqui Isso daqui também né, porra Tá de brincation with me Bom, foda agora que eu vou ter que decidir o que eu quero levar pra base ou não Né? Bom, vamos olhar Calma aí, calma aí que fica faltando olhar aqui coisas né Eu peguei um monte de tralha também, tem um monte de coisa que eu não vou precisar Aqui tá a minha comida Minha carnífera Vamos fazer uma Pra fazer o bacon, precisa dar a grelha Bom, eles sabem que eu tô aqui não Eu acho né Cadê? Bacon and eggs Ante bronca Boiled meat também A gente ainda não tem a grelha né Ok, tô tranquilo por enquanto Vamos olhar essa porta aqui Tem coisa que a gente puxa um pistolão violento e dá na cara mano, o bagulho é doido Trancada, sério É um Tá quebrando rápido Na medida do rápido né Tem que desligar o fogo, tem que manter Caralho Não Só isso aí Não Beleza, depois mais 51 segundos Ok Vamos olhar aqui dentro Bom, no fim das contas eu não preciso mais disso A real é que eu não preciso mais Porque agora eu tenho o pote, dá pra fazer a água com o normal Glass jar Tomara que eu não dê de cara com nenhum zumbi aqui dentro né Seria bem triste Comida Mas eu tô cheio Só leva né Ok, pega também Água Ok Lata Tem bastante ferro aqui né Vão precisar de ferro né Tem tipo, zero ferro Ok, vento Vento É Essa tá melhor me parece hein O que será que tem aqui atrás dessa porta Porta não dessa merda aqui Parece interessante Aff Nossa, nem fudendo que eu vou ficar socando aquele safe ali Vai levar a vida inteira Ó, quebrou né Ah, que esse filha da puta Faz outro Espero que tenha material Tem Mais crepe nesse Vou pegar bastante couro pra fazer O bellows Já dá pra fazer? Dá Faz um bellows aí Só pra ter uma ideia Olha só Fudeu Não, isso aqui eu faço outro dia aí com Com uma arma melhor né E pra fazer a forja Precisa de que? Eu tenho isso aqui tudo na minha base Nossa A porta aqui vai demorar séculos Até que não né Talvez não Bom, quando ficar de manhã Eu vou vazar pra minha casa Botar logo minha forja lá Minha casa né Na verdade Na verdade é que eu vou construir uma casa Vou começar a construir uma casa Eu tenho o ranch Dá pra começar a tentar procurar coisas pra fazer o Simente mixer Porra, excelente Porra, excelente Merda Acho que eu fiz merda Porra é essa? Tem um mosquito aqui 87 também não né Tem um mosquito aqui em algum lugar Mané Que cagassem Tá Temos comida aqui Eu vou precisar levar essa comida pra casa Cola Ferro Pedra Bom, beleza Acho que eu não vou precisar disso aqui por um tempo Mas depois a gente vê isso né Isso aí é uma parada que depois a gente resolve Essa água aqui Posso até cozinhar um pouco Mas nem vai valer a pena não Né Vamos continuar Vamos continuar lá o que a gente tava fazendo Porra Porra de mosquito fazendo um barulho do caralho Porra O que é isso aqui? Porra Aqui vai ter coisa hein Caralho Caralho Que cagaço É, não era o que eu queria botar Minha porra Esse mosquito tá perto Tocha voadora Tocha voadora Caralho Caralho Que cagaço Moleque Tô me cagando aqui O que é isso aí Tá se cagando Vai quebrar já já Esse aqui também Vocês sentem esse cagaço que eu sinto Que eu tô me cagando Bom Não vale a pena pegar esse gun safe aí Mas como também não vale a pena pegar esse daqui agora Isso aqui pode ajudar Oh yeah Agora sim Só que shotgun Nossa que deu Caralho 12 segundos Moleque Porra Buri que não vale nem 50 centavos Cara Na moral Vou levar só For de rua Isso aqui também Eu vou levar só for de rua Eu não vou tentar quebrar agora não Cara Eu tô me cagando Moleque Esses moleque Um bonezinho Acho que esse aqui é melhor Porra nenhuma Na bookcase Nós vamos começar a precisar De uma paradinha Aqui né Ok Cadê minha tocha Nem dá pra carregar né Cara Eu vou tirar esse nitrato Que é um bagulho que eu provavelmente não vou precisar agora O que mais Eu tenho um porrete de madeira Que não vou precisar mais também Né Tem aquele porrete ali que é mais violento Bom Tá beleza Quando eu jogo papel fora Ou pedra Alguma coisa assim Vambora Pelo amor de Deus Amanhece Não quero mais fazer lute em porra nenhuma Quero só ir pra casa Fazer minha forja Esse bagulho de água vazia aqui Podem servir Trinta e um já Eu tenho até demais Bom Olha aqui do jeito que tá Eu vou tomar duas tapas aqui E vou fedar né Mané Espero que não apareça nenhum zumbi Ah Cozinha gigante Cara Nossa merda Não Água Ok Aqui eu já olhei né Tá Pô Não sei se eu quero abrir aquela ali não Estamos aqui né moleque 4h40 da manhã Provavelmente eu vou conseguir Usa essa merda aí Não sei se eu t ready Não sei se eu Ninguém Não sei se eu fico Ah Tipos Antes Quero se eu fico Ninguém De一樣 Ok Sério? Todas as portas? Porra, um safe aqui, sem condições cara, short iron pipe, pode ser interessante, nitrato não vou precisar agora, aparentemente não vou precisar de nitrato por um bom tempo né, moleque eu to vendo o meu machado sacudindo e to tomando susto, ok Vamos lá Porra, amanhece logo pelo amor de Deus cara Bom acho que agora, acho que agora, bom vamos quebrar aqui né, já estamos aqui mesmo Recuperei a vida toda já, beleza Vai ganhar espanquilha, outra ranch Vai ganhar Essa daqui 58 vai quebrar rápido Tá, o que tem aqui? Uma saia Não acho que isso aqui é melhor né Seis horas hein, sobrevivi a noite Deixa eu pegar aqui a minha... Não tem espaço pra tocha? Como assim? Porra É que eu vou jogar fora isso aqui É o que eu acho que eu não vou usar por um bom tempo Tá, agora vamos voltar pra onde seria a minha base Né? Eu quero levar essa comida aí Vou fazer, eu vou deixar essa outra comida aqui enlatado aqui E eu vou levar essa E esse telo aqui que é pra eu fazer mais algumas coisas Bom, agora é vazar Rota do sol geral, mané Rota do sol geral, depois eu volto aqui Além de ter muita coisa pra olhar aqui nesse prédio Eu ainda por cima tenho pouco espaço né, pra carregar a coisa É, tem zumbi ali né Tchau 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 Morre Tchau Morre não, mané Cabeça dura da porra Tchau Vem, filha da puta Vem Pô, finalmente Porra, excelente Vamos vazar daqui, né? Pô, querendo aquele Crackabook ali, hein? Tem uma igreja Tem um urso zumbi Cara, não Depois eu volto aqui Eu vou fazer minha casa nessa montanha aí, tá ligado? Por uma razão Pô, vou ter que defender um lado só, né? Quando der merda Vamos subir por aqui Eu nem acredito que eu sobrevivi legal, pô Caralho, isso aqui é maior íngreme, né? Minha casa poderia ser aqui também O problema daqui Não é exatamente um problema, né? É perto da cidade Eu poderia fazer minha casa aqui, sim, pô Eu tive uma ideia, mané Deixa eu fazer minha primeira casa Por dentro da... Porra, aqui tá meio ruim de madeira, né? Vamos correr pra lá Esqueci o cooking pot Lá naquela porra Bom, foda-se Eu não tenho slot mesmo Não, não que eu... Eu sei onde tá, né? Não é tão problemático assim Maluco? E se eu fizesse... E se eu escavasse a montanha Pra fazer uma casa? Será que dá certo isso? Sinceramente, não sei Mas eu poderia fazer uma parada dessa Pra sobreviver pelo menos A primeira... A primeira... A sétima noite, né? E aí? Poderia Ou então, moleque Tive uma ideia aqui Ih Pô, mas aí vai ser foda, hein? Ainda mais que eu não sei construir direito Vamos fazer aqui, ó Caralho, pior que eu não tenho munição Não tenho porra nenhuma Eu tô totalmente indeciso aqui No que que eu vou fazer Bom, a cidade é pra lá O ideal era fazer um troço Que eu só precisasse me preocupar com um lado Ou com menos lados, né? Bom, vou fazer uma parada aqui mesmo Vamos lá Não precisa ser gigante, não Bom, primeiramente Vamos fazer aqui um zoom de frame Né? Tem que fazer um storage box Não, porra Não vai dar certo isso, não Não vai dar certo isso, não Cara, vou me desfazer dessa porra aqui Vamos lá É, vamos fazer o boot frame O boot frame faz aí uns Faz uns 20 Vai Agora vamos criar uma parada aqui, ó Assim Usou de frame aqui Dá pra botar um aqui Aqui não dá Por quê? Por que que não dá? Tem essa porra aí Isso aqui é o quê? Terra? Eu tenho uma pá Demora pra caralho Rapaz Rapaz Isso aqui vai demorar 200 mil anos Não 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 Vou pra aquela casa lá Na casa do caralho mesmo Vou pegar aqui o cooking pot Que eu esqueci E vou lá pra aquela casa lá Na puta que pariu mesmo Aí depois Eu preciso muito da forja Eu preciso muito de umas paradas aí Antes De começar a fazer minha base Pô, eu vou fazer Caralho Eu não consigo subir Eu vou fazer a base Sem ter Pô, picareta Uma pá decente Machado Essas porra Nem fudendo, né Ah, uma gritadeira Uma gritadeira Se foda Uma gritadeira Bandido Vambora Como é que eu larguei Meu cooking pot Aqui, cara A gente pode sentir Meu cheirinho Onde que tá Essa porra Dessa Dessa tocha Que tá iluminando Pra caralho Aqui, ó Não dá pra pegar Não, deixa ela ali Tem duas Ai, caralho Uma gritadeira Vai gritar na cadeia Filha da puta Vamos, beleza Vamos pra casa agora Certo Vai ser aquela casa lá Que nós vamos ficar Por um tempinho Foda que eu vou ter Que dar uma É maior Rolezão Pra chegar, cara Beleza O loot da cidade Ajudou pra caramba Tudo que eu encontrei Aqui vai ser muito útil Ou quase tudo, né Cara, agora Por que Por que Spawnou a gritadeira Eu nunca vou saber Não preciso subir Tudo Olha os zumbis Tudo se levantando Pô, não sendo cachorro, mané Tá tranquilo Nem cachorro Nem gritadeira Pô, é moleza Esse, filho da puta Não cai quebra a perna Não, né Só eu Corre, porquinho Corre que o bagulho É doido Ai Cadê minha casa, cara Ela tá No baixo ali Ela tá Na altura da água Esse cara é mó viadinho Cansa a toa, mané Passar os níveis Aqui dos Athletics Tô com ponto pra caralho Pra gastar, inclusive Vamos fazer isso aqui Já, já Dá licença aí Mamãe podre Tô chegando, hein Cadê? Acho que é ali Tô vendo um zumbi lá Um zumbi menininha Não é? Olha lá minha casa lá Aquela porra ali embaixo Agora, como descer Sem morrer, né? Beleza Parece que por aqui Vai ser tranquilo Caralho De brilho zumbi ali, mané Uma tá cheia ali embaixo, hein Caralho Que cagaço, mané Vamos plantar ali a Vamos fazer a forja Colocar em casa E aí sim, moleque Aí a brincadeira vai começar Finalmente Cancei, hein? Pô, aqui é bonzão, mané Aqui tem o dadle de pau E vários viadinhos A cidade não é tão longe assim É que o ideal é ir lá de bonde, né? Vou arrumar um cara de pau aqui Pra me ajudar a fazer essas coisas Bom, vamos plantar a forja aqui E essa aqui E essa aqui vai ser a nossa base temporária Certo? Vai dar tudo certo Vai ser bom Vai dar tudo certo E aí E aí